14 horas e 9 minutos, eu tenho o prazer de receber hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de maio, o meu colega, meu amigo, terapeuta, já esteve aqui no Salutes em outras oportunidades, o Carlos Florencio. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Salutes, Florencio. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Sempre é um privilégio poder trocar aquilo que faz parte da minha vida, né? Que é esse meu trabalho de terapêutico. A gente podia começar, Carlos Florencio, falando um pouco da sua história. Antes de chegar no sistema do seu trabalho, eu gostaria de falar como é que você decidiu pela carreira de terapeuta, né? Quer dizer, como é que isso foi acontecendo na nossa vida e como é que você chegou ao seu processo. Mas vamos por partes pequenas. Primeiro, me conta um pouco da sua história até chegar nesse seu maravilhoso trabalho que é o PH Vida. Então, antes do PH Vida, eu criei o sistema de equilíbrio energético. O sistema de equilíbrio energético, eu criei, que é um trabalho que faz todo um tratamento focado no posicionamento e no alinhamento dos chakras. Isso foi por conta do meu processo, né? No meu processo, eu, aos sete anos, percebi que eu conseguia ver uma luminosidade à volta das pessoas, né? Então, ou seja, depois eu fiquei sabendo que era aura. Então, basicamente, eu nasci com essa habilidade de poder ver a aura, ver os chakras e, a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho de interpretação dessas energias. E aí, então, em 1987, em Londres, eu fundamentei a minha primeira técnica, que foi o sistema de equilíbrio energético, a partir de todo um trabalho ligado à questão do homem multidimensional. Aí foi esse o grande startup aí, né? É, o que eu acho muito interessante na sua história, Carlos Fortes, exatamente, que eu conheço, já tivemos a oportunidade de trabalhar e conversar muitas vezes, é que como é que você, praticamente, nasceu com esse dom de enxergar? Quando é que você começou a perceber que as pessoas não enxergavam, você enxergava? E se o fato de você enxergar essas cores, esses chakras, lhe assustou em algum momento? Então, não é uma questão de assustar, é uma questão de você perceber que você é diferente. Todos nós somos diferentes. Uma das coisas do meu método, que é o PH Vida, é preservar a diferença do indivíduo, porque cada um é uma potência expressa numa condição humana, e a vida, né? Eu vejo como um treinamento que, basicamente, está ensinando a pessoa a aprender a se conhecer e a se conhecer na relação com o seu meio. Quando eu percebi isso, esta diferença, é claro que nós temos uma tendência de nos comparar, e, ao comparar, eu percebi que não havia, pelo menos naquela altura, lá em Santa Catarina, onde eu nasci, ninguém com essa mesma habilidade. É claro que essa diferença, no primeiro momento, pode criar uma interpretação de errada das pessoas, uma certa rejeição e, até ao mesmo tempo, uma certa admiração e, consequentemente, desconfianças e, até, um apelo de querer entender e saber como é que isso se processava. Bem, pela ausência de informação, eu tive que segurar um pouco isso, deixar passar um pouco, mesmo porque eu tinha sete anos de idade, deixar passar um pouco do tempo, e, aos 14 anos, é que, realmente, eu comecei a aprofundar esse estudo, por conta até de um trabalho que eu fiz na escola. Eu estudava em escola católica e era um trabalho de religião. Foi quando eu encontrei a religião hinduísta e o budismo e, aí, a partir dali, eu percebi que aqueles redemoinhos de energia, que era como eu chamava, afinal, tinham um nome que era chakras. E, aí, então, eu absorvi, absorvi todas as informações que tinham naquela altura, mas percebi que sempre existia uma coisa diferente na minha interpretação. Por isso, a necessidade de criar o meu próprio método, que foi o primeiro, que foi o SI, né? SI significa, em inglês, porque eu estava na Inglaterra, ver, ou seja, ver a energia e poder interpretar essa energia. Esse curso do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, hoje, eu faço, dou curso também de formação terapêutica, né? Então, ou seja, eu ensino as pessoas a também aprenderem a ver, a interpretar essa energia, a diagnosticar, tudo pela inteligência intuitiva. Eu utilizo uns termos próprios, que é a inteligência intuitiva, a energia consciente, porque eu não gosto muito dessas questões, digamos, muito místicas, que podem levar a uma interpretação errada do processo. Para mim, no universo, tudo são consciências, são inteligências que atuam em determinada dimensão. E, digamos que essa minha habilidade, esse meu talento, que é uma diferença, ela atua numa dimensão que é diferente da dimensão mental, que analisa os fatos a partir daquilo que percebe e consegue, pela cognição, definir. Portanto, automaticamente, esse meu processo, ele é transpessoal, né? Ele é multidimensional. Portanto, é uma outra dimensão. Por isso a diferença. Quando eu percebi isso, então, assim, não dá para você comparar, porque são dimensões completamente distintas. E aí, nunca tive uma necessidade de provar absolutamente nada. Comecei a fazer o meu trabalho, instituí o meu método e quem vinha eu tratava, curava, dava o direcionamento do que precisava fazer para poder transpor aquele limite, romper com aquele mecanismo de auto-sabotagem, ou com aquele karma, ou com o que a pessoa trazia ali como obstáculo na sua existência, porque a minha intenção sempre foi fazer com que a pessoa saísse melhor depois de passar por mim. E isso, graças a Deus, eu posso me considerar um terapeuta muito bem sucedido nesse aspecto, né? Pelo reconhecimento do resultado que já gerei em mais de, sei lá, já perdi as contas, mais de 80 mil pessoas que já passaram por mim. Então, foi daí. Essa diferença, para mim, no fundo, foi uma grande qualidade que eu percebi que eu tinha. E eu acho que todos nós temos uma habilidade, todos nós temos um talento, todos nós temos uma qualidade e todos nós temos uma diferença. Como é que você, Carlos, como é que você ensina, já que você teve isso praticamente, você nasceu com este dom, né? Você ensina com as pessoas, consigam enxergar a aura das pessoas ou é algo intuitivo? Cada um dos seus alunos aplica o seu método de uma maneira diferente. Como é que isso funciona nos seus cursos? Então, nós temos os nossos chakras, que eles funcionam, para mim, cada chakra funciona em uma determinada dimensão. E nós temos um dos chakras que tem a ver com a percepção extrasensorial. Todos nós temos essa percepção. Normalmente, nosso cérebro está mais ligado aos cinco sentidos. A intuição, ela seria um sexto sentido. Como um sexto sentido, e que não está ligado ao cérebro, porque não tem um órgão representativo, nós temos a pineal e tal, que seria o que poderia estar conectado com essa intuição. Mas como o cérebro não sabe localizar de onde vem isso, muitas vezes a gente questiona aquele pensamento que a gente teve, aquela intuição que a gente teve, mas a gente sente que tem alguma coisa de errado. Então, todos nós temos, num grau mais elevado ou menos elevado, essa capacidade intuitiva. No meu trabalho, eu ensino a desenvolver isso. Agora, para desenvolver isso, é uma outra forma de percepção. Portanto, a gente tem que anular os cinco sentidos e deixar essa intuição entrar em conexão com a pessoa. E aí, a gente utiliza do mecanismo mental apenas como uma forma de poder interpretar essa energia. Ou seja, por exemplo, quando eu estou passando energia, eu sinto coisas no meu corpo. Ou eu vejo a energia se movimentando ali e tal. Então, a partir daí, como eu sou um canal de cura naquele momento, tudo que eu sinto não é meu, é da pessoa. E aí, então, eu tenho que interpretar, ver por que está aquilo ali, para depois poder dar o feedback no meu cliente e fazer o trabalho de cura. Por quê? Porque, como você iniciou mesmo o programa, você disse que as doenças, elas têm um processo psicossomático, como as doenças autoimunes. Portanto, elas vêm de um comportamento. Então, digamos que a doença, ela é, para mim, eu considero como um padrão, que é uma teimosia, que vem aí de um comportamento, de uma atitude repetitiva, que gera um conflito e que vem de um trauma. Portanto, existe uma coisa contra uma outra coisa. E esse conflito é que gera a inflamação, é que gera uma estagnação da energia e que, consequentemente, bloqueia o fluxo da energia, como você conhece pela acupuntura, e automaticamente vai bloquear aquele meridiano, que é um chakra mínimo, como pode bloquear um chakra principal, que é uma consciência, que atua em uma determinada dimensão e que é onde o indivíduo vai acumular todo o seu processo evolutivo. Você falou, na primeira parte das suas respostas, uma palavra bastante importante que a gente tem destacado aqui no nosso programa, que trabalha com energia, com a biorressonância, com as questões mais quânticas, que acabam sendo atrapalhadas, bloqueadas, que é a sabotagem ou a autossabotagem. Quando se começa um processo em que se modifica um padrão estabelecido, sempre há uma determinada resistência e a tal da sabotagem ou da autossabotagem que quer manter um status quo ou um quadro anterior. Explica um pouquinho mais do que é essa sabotagem, essa autossabotagem e como se pode trabalhar com isso, Carlos. Então, a partir da minha técnica do sistema de equilíbrio energético, onde eu fazia um trabalho de posicionamento, alinhamento de sacras, de cura, e funcionava. Aí, de repente, eu comecei a perceber que algumas pessoas voltavam à dor ou voltavam ao problema. Então, houve uma necessidade de aprofundar um pouco mais. A partir daí, eu acabei desenvolvendo uma técnica que é a terapia holográfica, que é um processo de entrada no inconsciente. E aí eu comecei a ter acesso a esse inconsciente das pessoas. Então, eu começo a fazer uma leitura da energia que está lá nesse inconsciente. Lá nesse inconsciente é o lado obscuro, porque está inconsciente, não está consciente para a pessoa, onde ela é dominada por essa energia. Agora, lá naquele inconsciente, fica lá registrado um determinado padrão. É como se fosse uma voz de um comando que diz para a pessoa agir daquela determinada forma porque ela assumiu o compromisso, ou seja, ela acreditou naquilo em algum momento da existência dela, que pode ser até de outras vidas, se for o caso. Então, o que acontece aí? Quando a pessoa vive uma experiência, principalmente enquanto ela ainda é inconsciente, até pelo menos os 14 anos de idade, às vezes até os 21 anos de idade, dependendo da pessoa, que o corpo mental dela ainda está em formação, uma criança, por exemplo, ela sente e ressente. Como ela sente e ressente, ela acha que tudo é verdade. Ela não questiona se aquilo é verdade ou se é mentira. Para ela, tudo é verdade. Tanto é que o mundo imaginário que ela tem é uma verdade. Então, no momento que aquela criança vai se projetar na vida e, de repente, vem alguém e diz, pô, você não faz nada direito? Ah, você não presta para nada? Nossa, aqui você é muito atrapalhado. Essa criança, na hora que ela recebe essa informação, ela pode acreditar que isso é uma verdade. Aí ela institui isso como um compromisso. Então, aí depois ela cresce e, à medida que ela cresce, ela vai criando, então, um mecanismo de auto-sabotagem. Ou seja, na hora dela conseguir fazer certo, ela vai fazer errado. Por quê? Porque ela assumiu o compromisso de que ela não prestava, de que ela não servia, de que ela não era capaz. Então, consequentemente, aquela voz de comando sai lá do inconsciente e faz com que a pessoa faça alguma coisa para não gerar o resultado. Ou seja, ela morre, literalmente, na praia. Através da terapia holográfica que eu criei, juntamente depois que eu formulei o PH Vida, que é todo desenvolvimento de coaching, de treinamento focado em resultado para transformar esses padrões, é que a gente, então, vai acessar, ter acesso a esse inconsciente e arrancar, transmutar, modificar aquela crença que está lá, que veio de um trauma, que gerou um conflito, que criou um padrão, que automaticamente vai ser, poderá aqui gerar uma doença. E, conforme for, pode se somar, depois mais no fim da vida, como aquilo que vai estabelecer como a passagem final da existência, que seria a morte. Então, todo o processo da vida vai culminar sempre no final da existência, em tudo aquilo que a pessoa vai acumulando. Eu digo que nós vivemos num universo de energia, e nós vivemos num planeta que ele tem gravidade, portanto, as coisas são graves, elas são pesadas. Então, tem muito mais tendência da gente olhar as coisas pelo peso do que pela leveza. Uma das coisas que eu ensino as pessoas é olhar a experiência como leveza e não como peso, porque ao levar para o peso, nós já vamos ter um problema a nível evolutivo, porque nós precisamos transformar o conhecimento em leveza. Se eu transformo o conhecimento em peso, fico com raiva, fico com mágoa, fico com ódio, tudo isso vai interferir no meu processo evolutivo, é muito denso, vai interferir na minha ascensão pessoal. Consequentemente, vai criar esses mecanismos de auto-sabotagem, e as experiências vão ficar repetitivas. Então, para você que está aqui nos ouvindo, como é que você sabe que você tem um mecanismo de auto-sabotagem? É a partir das experiências que você percebe que elas são repetitivas na sua vida. Vira e mexe, você passa por aquela experiência. Atrai aquele mesmo tipo de pessoa, aquele mesmo tipo de situação. Então, todo mundo tem, pelo menos, uma situação ou uma pessoa que consegue tirar você do sério, que consegue fazer você se sentir a única bolacha, é um termo bem simpático até, a única bolacha que não tem recheio no pacote. Portanto, por que essa pessoa tem esse poder? Por que você dá esse poder a essa pessoa de fazer com que você questione o seu próprio valor? Isso está lá no seu inconsciente, tem um compromisso assumido, e isso tem a ver com esse mecanismo de auto-sabotagem. Olha, eu quero agradecer aqui a presença da Pâmela Zorzoli, do Rafael Lopes Neves, da Lilian Ipaves, da Cidinha Gonzales, Luciano Leal Machado, Maria Elisete Santos, Laís Aide Souza Ferreira, que falou que fez um curso com você, que realmente é fantástico, Ulisses Boechat Cristi e Rosana Baldante. Deve ser prima ou parente próxima. Agradeço a todos a presença. Vocês podem encaminhar perguntas, questionamentos, tanto pelo chat quanto pela minha página do Facebook, que é o João Carlos Baldante, como eu disse anteriormente. Dentro do seu trabalho, obviamente, interessante essa história da salbotagem, porque quando se há a modificação, cria-se um certo caos e um status quo, quer dizer, a preservação desses valores, acabam se mantendo. De qualquer maneira, é importante saber que existe esse sistema e que ele deve ser não combatido, né, Carlos? Ele deve ser transformado, essa transformação é paulatina, ou ela tem que ter um tratamento de choque? Como é que você, no seu sistema, trabalha com essas questões mais sombrias? Bem, como terapeuta, no meu curso de formação, eu digo sempre com meus alunos, meus queridos, é o seguinte, você não vai atrair pessoas que estão bem, você vai sempre atrair pessoas que estão mal, porque ninguém procura um terapeuta porque está bem, todo mundo procura um terapeuta porque está mal. Para dividir a alegria, né? Vim aqui porque eu ganhei na loteria, vim aqui para trazer um pouco do dinheiro. E a pessoa não quer nem saber, ela quer a cura, ela quer resolver, e ela, então, ela coloca você como um veículo para poder proporcionar isso, né? Então, tem certas pessoas que você tem que ser um pouco mais taxativo, você tem que fazer ela se confrontar. Eu digo sempre para meus clientes, você é responsável por tudo que faz parte da sua vida, porque se faz parte da sua vida, faz parte de você. E se faz parte de você, alguma coisa você contribuiu para isso. Portanto, você não é vítima, você não caiu de paraquedas, ok? Aí tem alguma coisa que você precisa aprender, ok? O que é que você tem que aprender? Não é fazer aquilo que você já vem fazendo, alguma coisa você vai ter que mudar. Enquanto a pessoa continuar colocando os mesmos temperos, nós vamos ter o mesmo sabor. Portanto, para que haja uma alteração, temos que mudar os temperos, ou seja, temos que mudar o comportamento, a atitude, a forma de pensar, sentir. Alguma coisa a gente vai ter que negociar aí para gerar um outro resultado. E é isso que eu faço no meu trabalho. Eu faço a pessoa se confrontar com essa responsabilidade, fazendo com que ela perceba que se ela não agiu de forma consciente, ou seja, ela não sabia que aquele ato ia gerar aquela consequência, aquela causa, aquele efeito, ela não é culpada. Você só é culpado quando você sabe que determinado comportamento vai gerar determinado resultado. E mesmo assim você faz. Então, digamos que essa atitude é uma atitude já muito bem empregue na pessoa. A pessoa sabe fazer esse movimento. Agora, se você faz, mas você não sabe por que faz, então é responsável, você é mais culpado, você nunca é. Então, o trabalho, às vezes, tem que ser um pouco de choque, e eu sou bem incisivo. O meu trabalho é um trabalho de consciência e transformação para uma alta performance. Não existe alta performance sem consciência e sem transformação. E se eu não gerar consciência, se eu apenas transformar a energia da pessoa, mas eu não gerar a consciência nela, ela pode atrair de novo aquela mesma energia que ela estava. Por isso que eu resolvi fazer o trabalho terapêutico. Porque antes eu fazia o trabalho de cura. Ou seja, eu gerava a transformação da energia, fazia a pessoa ficar muito bem e continuo fazendo isso. Só que quando precisa mudar a forma da pessoa de ser, de estar, aí então nós temos que criar o processo terapêutico com exercícios que eu dou, que vai atuar lá no inconsciente, vai romper com esses mecanismos de auto-sabotagem, vai gerar a consciência. E isso é muito rápido no meu trabalho, porque eu gosto de coisa rápida e eficaz. E aí a ideia é justamente essa, romper com aquela limitação que está ali e que ela é proveniente de algum conflito, de algum compromisso que a pessoa assumiu lá atrás e que ela é responsável. Mas ela pode não ser culpada porque ela pode não estar ciente, consciente desse processo. São 14 horas e 28 minutos. Eu peço ao internauta que fique por aqui. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já no programa Salutes de hoje que está entrevistando o terapeuta Carlos Florencio que criou o método PH Vida. Logo mais na segunda página do programa ele vai falar um pouco mais desse método, quais são os objetivos e etc. Já tem algumas perguntas aqui e responderemos nessa segunda parte do programa. Não saia daí, a gente volta já já. No programa de hoje, estamos entrevistando o terapeuta Carlos Florencio e estamos falando do sistema do PH Vida. Florencio, na primeira parte do programa você estava falando que, às vezes, é necessário, nesse processo de auto-sabotagem, combater frontalmente esses aspectos sombrios ou dos aspectos da sombra, como o Jung falava. E aí você precisava ter uma atitude mais enérgica, dar uma batida de frente. Como é que é essa pancada? Essa pancada depende muito do paciente, do cliente, mas é basicamente confrontá-lo com a verdade, com a realidade. Olha, essa ação gera esse resultado, este ato, esta consequência. se isso faz parte da sua vida, é sua responsabilidade. Então, até que ponto que você está interessado em fazer essa transformação? Eu sempre, o meu confronto é, você sabe contribuir para esse bloqueio na sua vida. E para isso, você não precisa de mim, porque isso você sabe fazer lindamente, tanto é que faz parte da sua vida. Você precisa de mim, é justamente para ensiná-lo como fazer diferente para gerar um outro resultado. Para isso, nós vamos ter que negociar com você. Alguma coisa vai ter que sair fora e outras coisas nós vamos ter que acrescentar. E é basicamente esse confronto que eu faço com a pessoa, né? E até muitas vezes eu acabo fazendo a pessoa achar graça desses processos, porque os processos inconscientes fazem com que as pessoas tenham uma atitude realmente ridícula, né? Elas não percebem e são até engraçadas. Tanto é que quando, por exemplo, você vive uma experiência no passado e que você pagou um mico danado, aquela experiência te traumatizou, você se sentiu magoado, ficou com raiva, mas hoje, quando você conta para as pessoas você acha graça, significa então que você metabolizou aquela adrenalina liberada lá. Aquela adrenalina, ela tem um registro e esse registro fica preso em alguma área do seu corpo, no fígado, no braço, nos rins, onde quer que seja. Automaticamente, essa adrenalina com esse registro, se ficou preso e está denso, ela vai criar processos de repetição para que você possa liberar. Então, por isso que as pessoas têm uns comportamentos repetitivos. Então, quando nós mudamos o comportamento, nós liberamos essa adrenalina com esse registro e aí criamos um novo registro. Então, aí basicamente, eu ensino as pessoas a conseguirem achar graça e achar ridículo daquele processo que ela já metabolizou e que outros ela ainda não conseguiu metabolizar. Ou seja, então como é que você sabe que você tem algum processo bloqueado na sua vida? São aqueles processos que quando você lembra ainda te gera mal-estar, você gostaria que tivesse sido diferente, você ainda fica com raiva ou ainda fica triste ou ainda fica com água. Esses processos, essa adrenalina, ela tem um registro e ela está presa no seu corpo e ela vai gerar uma patologia, ela vai gerar um bloqueio energético no chakra, ela vai gerar distúrbios. Portanto, não importa se ela vai ser uma doença física ou se ela vai atuar num determinado segmento da sua vida, como, sei lá, num relacionamento a dois, no trabalho, onde for, mas ela está lá. E enquanto ela estiver lá, ela vai estar contribuindo para a sua não evolução progressiva. Eu peço para as pessoas que participarem do chat, por gentileza, escreverem, assinarem ou no início ou no final da mensagem o seu nome, porque aqui aparece só o participante, dá um número e a gente acaba não conseguindo identificar quem está falando. O J. E. Deunero escreveu o seguinte, parabéns, Baldam, pelo programa que nos traz sempre informações elucidativas e heterodoxas, saindo do lugar comum em que nos amarra. Abraço, sou seu amigo no Face e tenho um arquivo só com os seus programas. Obrigado pela sua participação e atenção. Espero conhecê-lo pessoalmente, estou à sua disposição. Eu já deixei aqui meu telefone, repito, 5594-7736. tem um outro participante que não colocou o nome, mas se puder, por gentileza, depois envie. Boa tarde, Baldam, boa tarde, doutor Florencio. Você falou sobre o conhecimento além dos cinco sentidos e esse assunto é abordado de forma leve, é claro, no desenho Cavaleiros dos Odíacos. Aí tem uma risadinha aqui, não sei se o conhece, mas se conhece ele pergunta se tem um pouco a ver. e aí mais para frente ele fala o desenho se dá por cavalheiros que protegem a deusa Atena ou Atena e enfrentam inimigos que querem acabar com ela, que são mais fortes, por isso eles têm que se superar indo além dos cinco sentidos. O nome dele é Bernardo. É isso mesmo? Não, né? Isso é um romance com referências míticas e mitológicas, então não podemos utilizar dele como uma representação de uma intuição, de uma percepção extrasensorial. Tem um componente, sim, que as pessoas têm que intuir, elas têm que imaginar, elas têm que conseguir se conectar com algo além dos cinco sentidos. Portanto, ela não vai cheirar, ela não vai ver, ela não vai degustar, ou seja, os cinco sentidos que o pessoal conhece, não vai ouvir, é algo que vai vir na essência do processo. Então, por exemplo, a inteligência intuitiva vem como uma essência, porque ela representa o elemento espírito. Nós temos, por exemplo, o elemento terra ligado ao olfato, nós temos o elemento água ligado ao paladar, nós temos a visão ligada ao fogo, nós temos o tato ligado ao chakra do coração, que é o elemento ar, nós temos o éter, que é a audição, e o sexto sentido é o espírito e o sétimo sentido é a alma. Portanto, quando nós entramos nesses processos, já ultrapassa a dimensão de percepção mental. Portanto, a mente não consegue ir lá, portanto, tem que ser uma supra-mente, ou seja, uma supra-consciência, que está além dessa consciência pragmática, que trabalha pela razão, analisando fatos para gerar conclusão. Portanto, é diferente. É diferente. Essa visão mitológica, os aspectos míticos, tem a ver, obviamente, com o inconsciente coletivo, e a mitologia grega, não só a grega, mas a egípcia, mas eu gosto muito da grega, em que fazem grandes elucidações ou citações com os grandes pensamentos, com as grandes emoções coletivas, etc. Você utiliza nessa técnica para perceber o inconsciente de cada um das pessoas, dos pacientes que lhe procuram, alguma técnica de introspecção, de meditação, de relaxamento? Utilizo, claro, com certeza. Eu crio para cada pessoa que me procura um exercício próprio que vai atuar no inconsciente, gerando a consciência para a pessoa. Então, nós vamos falar dos vários personagens que são facetas da personalidade da pessoa que acabam dominando a pessoa. Então, a gente trabalha em cima do romper com esses paradigmas, romper com aquele comportamento, com aquela atitude que a pessoa possui. Isso eu faço na minha dinâmica da terapia holográfica, criar esses exercícios que vão atuar no inconsciente, gerando a consciência e liberando a pessoa desse processo repetitivo. Com relação à questão mitológica, como você se referiu, eu sou formado em filosofia. Portanto, isso tudo faz parte do meu trabalho. Entre outras formações, eu também sou formado em filosofia. Portanto, os grandes deuses gregos, eles representam, no fundo, os guerreiros que possuem virtudes específicas e possuem também os opostos a essas virtudes, que perderam essas virtudes. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de ética e moral, o que é muito presente na filosofia. e, com certeza, isso é presente em qualquer pessoa que queira evoluir progressivamente na sua atuação na vida. Porque sem, principalmente no momento que decorre, porque nós estamos aqui passando por um processo, principalmente no Brasil, que eu digo que tem duas coisas que podem corromper uma pessoa. Quando eu sinto que as coisas estão contra mim, eu entro numa atitude de defesa. E isso pode fazer com que eu corrompa a minha própria energia. quando eu tento tirar vantagem das situações, então eu vou querer manipular e tal, então eu posso também ter uma atitude de corrupção. Então, hoje em dia, nunca se falou tanto em corrupção, porque a corrupção nasce de eu sentir que alguma coisa está contra mim ou eu tentando tirar vantagem de alguma coisa para favoritismo individual que não seja uma projeção para o coletivo. é uma projeção do ego, o ego se isola, enquanto que a alma não, a alma trabalha para o servir a um propósito maior. E é isso que nós estamos deparando hoje em dia, com essa questão dessa corrupção de valores, valores esses, que são valores éticos, que estão relacionados com o comportamento muito presente na mitologia. Agora, o trauma, conflito e padrão, você colocou como se fosse uma hierarquia, mas como se fosse uma linha que vai se fortalecendo, vai se sedimentando, né? Trauma ou um conflito ou um trauma gerou um conflito de decisões, um conflito de... Trauma, conflito, depois o padrão... Um comportamento padrão e aí vem a patologia, vem o desequilíbrio, né? E aí depois vem, é, se você não resolve o padrão vai vir a doença, né? Sim. Porque aquilo repete. E aí você, como é que você faz? Quer dizer, você vai nessa linha remover o padrão, chegar no conflito para depois chegar no trauma ou você começa a trabalhar o trauma para desestabilizar esse... essa árvore negativa? Então, porque assim, no momento que eu faço o trabalho de desbloqueio energético, eu vou liberar aquela energia, né? Então, eu já tirei o padrão. Mas aquele padrão, ele tem... ele está conectado a um conflito. Aquele conflito está conectado a um trauma que a pessoa viveu e aquele trauma tem uma imagem, uma experiência que está lá presa nesse inconsciente. Então, há uma necessidade, que é o que eu faço, que é um trabalho de entrada naquele inconsciente, ou seja, a pessoa entrar na imagem de referência. Portanto, é quase como se fosse uma espécie de regressão, que no fundo não é uma regressão porque ninguém regride, né? Nós vamos só acessar ou ter acesso, aceder àquela imagem que está lá de referência, romper com ela, quebrá-la, substituí-la por uma outra referência e aí, então, nós conseguimos fazer com que a pessoa libere o padrão e, consequentemente, o conflito. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa chega assim e diz para mim, ah, vira e mexe, eu estou sempre passando por essa experiência. Qual é a experiência? Ah, eu atraio pessoas que acabam me traindo, por exemplo. Isso é um padrão, né? Isso é um padrão, é um padrão. Ela atrai pessoas que traem ela. Aí, depois, a gente vai analisar essa situação, a gente vai ver que ela teve um conflito. Há um conflito, uma vez, que ela viveu num relacionamento em que essa pessoa traiu ela e, naquele momento, ela ficou se sentindo rejeitada, desvalorizada. Aí, ela não criou só um padrão, ela criou vários, percebe ou não? Que um se conecta ao outro. Ok, aí a gente vai olhar mais para trás e a gente vai ver que, de repente, na infância dela, a mãe dela foi traída pelo pai ou ela passou por alguma experiência de ter se sentido traída por alguém enquanto ela não tinha ainda a capacidade cognitiva de processar a informação e ela instituiu que aquilo é uma verdade. E aí, então, passa a ser um conflito e que passa a ser um padrão. Tem muitas pessoas assistindo o programa pela primeira vez, o qual eu agradeço a atenção, além do Bernardo, João Dapper, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Baldan, estou conhecendo o programa agora, estou gostando muito. Seja sempre bem-vindo, nós ocupamos aqui na grade, toda segunda-feira, 14 horas, ao vivo. Sempre falamos de medicinas ancestrais, acupuntura em especial, que é a minha especialidade, e trazemos as técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida que entendemos realização do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual. Olá, Baldan, também estou acompanhando ao vivo pela primeira vez, Bruno Dias, do Rio Grande do Sul. Vocês acompanhem sempre, que é um grande prazer acompanhar ao vivo aqui, sempre dá mais emoção, não só para vocês aí, assistindo, vocês participando, fazendo questionamento para nós, apresentador e entrevistado, mas também para a gente, torna um programa muito mais vivo, porque essa interatividade da TV pela internet, que é uma grande vantagem, a TV interativa mesmo, porque você consegue participar da programação, não só assistindo, participando, fazendo comentários, mas também perguntando ao vivo e direto para os entrevistados, e no nosso caso, também para o apresentador. nós temos cinco minutos de programa apenas, passa rápido, a gente fala, uma hora, todo mundo acha que é muita coisa, mas temos cinco minutos, eu gostaria que você falasse nesses cinco minutos derradeiros um pouco, onde é o seu consultório, a sua escola, as turmas de curso, enfim, esses cinco minutos aí, vamos aproveitar para esses dados mais práticos e objetivos, Carlos Florencio. Está ótimo, claro. Bem, eu tenho o meu Instagram, que é carlosflorenciooficial, para quem quiser me seguir, tem na minha rede social, também no Facebook, carlosflorencio, tem o meu site, que é carlosflorencio.com.br, www.carlosflorencio.com.br, eu tenho programa na Rádio Mundial, toda segunda-feira, às 19 horas, todos os meus vídeos estão no YouTube, é só você acessar pelo meu site, ou procurar digitar carlosflorencio, aí que você vai encontrar muita coisa a meu respeito. Eu tenho uma clínica que fica em São Paulo, na João Moura, 518, onde eu dou os meus atendimentos e os cursos, também vou para vários lugares onde a pessoa forme um grupo e eu vou e ministro os cursos, também crio parceria com outros espaços onde eu possa ir e dar palestra e também treinamentos em outros estados, e eu dou consultas presencialmente e também pelo Skype para pessoas do mundo todo, inclusive em inglês, porque morei na Inglaterra e morei na Europa há 14 anos, então eu acabo podendo disponibilizar isso. E é isso, todo mundo que queira fazer um trabalho de transformação, porque o meu trabalho é um trabalho de transformação, não é mudar, não é tirar uma coisa daqui e passar para lá, é transformar, é isso que me dá entusiasmo e satisfação no meu trabalho terapêutico. Se você está com conflito e está querendo, de fato, um resultado, me procure, porque é para isso que eu existo aqui como terapeuta. Tem mais mensagens de internautas do qual eu agradeço. A Mônica Mendonça de Cascavel, no Ceará, sempre estou com vocês. Muito obrigado, Mônica. A Nita, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parabéns a você, Baldanha, eu entrevistado, belo programa. O Bernardo pergunta o seguinte, Florencio, quanto ao processo de autossabotagem, a psicologia do autoconhecimento, por exemplo, a terapia cognitiva e comportamental, ele pergunta se é benéfica para sanar este problema. É a última pergunta, ele dá risada aqui. Enfim, a TCC, a terapia cognitiva e comportamental, também é importante para sanar o problema da autossabotagem, Florencio. Dois minutinhos, um minuto. É um minutinho, rapidinho. 30 segundos. Eu acho que eu já expliquei isso, porque a autossabotagem vem de um processo onde houve um trauma, houve uma situação que a pessoa não conseguiu resolver. Esse trauma, trauma físico, você está andando num carro e de repente vem um outro carro e cruza na sua frente e você esbarra nele, você tem uma ruptura, rupta, a bruta do seu movimento. Então, um trauma psicológico, um trauma emocional, é quando, de repente, você vai com uma certa expectativa e, de repente, alguma coisa trava isso. Você vai achando que vai agradar e, quando você vê, as pessoas dizem que aquilo não era bom. Então, isso já é um trauma. São vários pequenos traumas que a pessoa pode ter ao longo da vida. e todos eles vão ficar registrados como uma espécie de bloqueio na vida da pessoa até ela conseguir ultrapassar. Então, as terapias têm várias. Eu tenho o meu método e o meu método, eu me especializei em romper com o mecanismo de auto-sabotagem, gerando a consciência e transformação para uma alta performance. Eu aplico a minha técnica, eu desconheço outras técnicas. Eu sei que a minha funciona, tem funcionado, né? E é isso que é o que faz com que eu tenha sucesso nos meus resultados. por isso que eu criei o meu método, porque eu queria uma coisa que funcionasse de forma rápida e eficaz. Mesmo porque, hoje em dia, as pessoas não estão mais com o tempo para ficar um processo terapêutico muito longo. Então, o meu trabalho é projetado, cada consulta nós temos metas objetivas até nós atingirmos o resultado daquilo que foi lido na primeira consulta por meio da minha inteligência intuitiva que eu vou criar uma estratégia de resolução. Normalmente, no máximo, quatro consultas eu consigo resolver aquele mecanismo de auto-sabotagem e aquele trauma que aquela pessoa traz. Então, o processo, ele é bem rápido. Ok? E aí E aí Obrigado.